Glória a Deus, queridos que alegria estar aqui nesta manhã e podermos juntos compartilhar de um tempo muito precioso, o qual eu creio que Deus tem algo a ministrar as nossas vidas, quantos aqui creem que há algo novo está acontecendo em sua vida nesta manhã, amém? Eu também creio, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas capítulo 8, versículo 5 e nós vamos ler na versão ARA, Lucas 5, desculpa, Lucas 8 dos 5 em diante, Lucas 8 dos 5 em diante, diz assim, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram, a outra caiu sobre as pedras e tendo crescido secou por falta de umidade, a outra caiu no meio dos espinhos e entre aos quais cresceram com ela e a sufocaram e a outra afinal caiu em terra boa e cresceu e produziu cem por um, dizendo, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça ore comigo, peça ao Espírito Santo neste momento, para falar ao nosso coração, ao teu coração, feche os seus olhos peça ao Espírito Santo, se for possível, coloque a mão no seu coração e diga Espírito Santo, fala comigo nesta manhã abre o meu entendimento Senhor, que os meus ouvidos espirituais compreendam a sua palavra nesta manhã que a revelação, as escrituras, elas venham Senhor de encontro com a minha vida, marque a minha vida, fala comigo Senhor de uma forma como nunca falaste, Senhor eu sei que eu já ouvi esse texto outras vezes, talvez já até ministrei esse texto Senhor mas nesta manhã, que o Senhor venha descortinar o que está por trás da letra, traga revelação, traga uma palavra revelada ao meu coração Senhor, uma palavra que venha frutificar em minha vida, uma palavra que venha produzir não apenas no sentido de ouvir a palavra, mas de ser um praticante da palavra do Senhor querido Pai, nós nesta manhã oramos e te pedimos que nós possamos Senhor sair daqui ministrados, marcados com a tua palavra em nome de Jesus, amém e amém gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês sobre um tema coração sarado, colheita segura diga comigo, coração sarado colheita segura esse texto que nós acabamos de ler é a parábola do semeador essa parábola ela está, ela se encontra também no livro de Mateus capítulo 13 mas eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês nesse contexto em que Lucas está escrevendo por um propósito, tem um significado de compartilharmos com vocês nesta manhã se nós observarmos a Bíblia diz que o semeador ele saiu para semear uma semente e a Bíblia diz que quando ele estava semeando quatro terrenos receberam esta semente aqui vocês vão ver um pouquinho pedir para eles me ajudarem aqui é com essas representações para vocês observarem a Bíblia diz que o semeador ele saiu para semear e a primeira primeiro lugar que ele semeou ele pegou a semente e diz a Bíblia que aonde foi que ele jogou a semente quem se lembra aí na escritura a beira do caminho ou seja um lugar que tinha muito pouquinha terra não tinha muita terra e ele saiu para semear e ele lançou a semente a Bíblia diz a beira do caminho certo? a Bíblia diz que a segunda terra que recebeu as sementes foi sobre as pedras o semeador lançou as sementes também sobre as pedras diz a Bíblia também que ele lançou a semente numa terra mas essa terra havia espinhos tinha muito espinhos mas ele também lançou uma semente segundo a Bíblia em terra boa uma boa uma boa terra quando nós observamos as escrituras vemos o que está escrito o semeador ele explica de uma forma muito simples dando sentido a essa parábola os discípulos perguntam para Jesus porque que ele ensinava por parábolas e Jesus nessa parábola explica porque que ele fazia isso dizendo que muitos não compreendiam o que ele estava ensinando mas para os discípulos os filhos esses entendem esses compreendem e a Bíblia diz que se você continuar lendo aí o sentido da parábola é muito simples que essa semente que ele lançava é a palavra de Deus essa era a explicação a semente que ele estava lançando na terra independente de qual terra estava recebendo era a palavra do Senhor era a palavra do próprio Deus e a Bíblia diz que uma semente caiu aonde caiu a beira do caminho são aqueles que ouviam a palavra que ouvem a palavra que recebem a palavra que é a semente ok a Bíblia diz que essas pessoas elas recebem elas ouvem essa palavra só que a Bíblia diz que por não ter muita profundidade por estar à beira do caminho segundo as escrituras diz que essas sementes elas eram pisadas porque estava à beira do caminho onde as pessoas passavam essas sementes também eram comidas por passarinhos por pássaros porque ela não era uma semente que estava numa terra profunda e a Bíblia diz que isso é o diabo que vem e arrebata arranca do coração a palavra dessas pessoas porque elas não são sementes profundas não são sementes que encontraram raiz da mesma forma a Bíblia diz que a semente que caiu sobre as pedras essas sementes que eles são aqueles que ouvem a palavra recebem a palavra com muito gozo com muita alegria com muita vontade sabe não eu vou viver tudo isso no entanto essas palavras elas não têm raiz essas palavras por não terem raiz diz que essas pessoas creem mas elas creem só por um tempo não creem por muito tempo elas acreditam por um tempo muito curto e diz a Bíblia queridos que esses são os momentos que vem as provações vem as lutas e segundo as escrituras essas sementes elas até nascem mas por estar entre as pedras elas secam elas não continuam vivas elas morrem é o que está escrito nas escrituras continuando a gente vai perceber que o semeador ao lançar a semente a próxima terra que é a semente que cai entre os espinhos a gente vai perceber que essa também são pessoas que ouvem as palavras do Senhor mas no decorrer do dia das lutas das dificuldades essas sementes a palavra ela é sufocada pelo ativismo pelas lutas pelas dificuldades os cuidados da vida as riquezas da vida as situações queridos que roubam a nossa alegria sabe aqueles deleites da vida o nosso gozo as nossas vontades os nossos desejos aquilo que eu quero para mim a minha vida a minha vontade e a Bíblia diz que esses frutos eles até começam a germinar mas eles não perseveram porque esses espinhos eles vêm e eles sufocam essa palavra mas a Bíblia diz que existe uma semente que também é plantada e essa semente ela é jogada numa terra boa numa terra muito boa e a Bíblia diz que essa são as pessoas que tem um coração reto correto genuíno um coração perseverante e por causa disso a Bíblia diz que essas pessoas elas colhem 100 por 1 elas colhem 100 por 1 é uma semente que cai mas ela produz e nesta manhã Cris eu gostaria juntamente com vocês de compartilhar sobre esse tema que vocês vão ver o tema por favor diz assim terra coração sarado colheita segura eu fui agricultor por um período meus pais ainda são agricultores até hoje e papai me ensinou muito sobre isso eu já compartilhei algumas coisas com vocês nesse tempo em que nós vivemos convivemos aqui e se você observar no capítulo 8 de Lucas o Senhor ele está falando da parábola de uma semente que é lançada só que essa semente ela cai em lugares diferentes da terra e no final da parábola ele diz quero ler no versículo 15 vocês vão acompanhar comigo no versículo 15 diz assim mas aqui caiu em terra boa esses são aqueles que com um coração bom reto retém a palavra da vida e dão frutos com perseverança dão frutos com perseverança na linguagem de um agricultor eu deveria ter colocado aqui assim terra boa colheita segura certo? na linguagem de um agricultor eu não deveria colocar um coração sarado colheita segura deveria ter colocado terra boa colheita segura mas nesta manhã queridos eu quero trazer um contexto para nós como igreja de que esse coração sarado é a nossa terra por que que muitas vezes nós não produzimos por que que muitas vezes nós não temos uma colheita segura muitas vezes nós lançamos uma semente aqui ela cai a beira do caminho ela é pisada os pássaros vêm comem essa semente a mesma semente é lançada entre as pedras mas não tem profundidade ela nasce mas ela é sufocada aqui porque não tem raiz e é sufocada não ela não tem raiz e ela não cresce morre nós lançamos semente às vezes e ela cai entre os espinhos as dificuldades que nós passamos na vida e elas não produzem e existe uma semente que é lançada e ela produz sem por um e eu diria queridos que para a gente colher segundo as escrituras que nós lemos a bíblia diz aqui no versículo que nós acabamos de ler principalmente no versículo 8 que afinal caiu uma semente em terra boa e ela cresceu e produziu sem por um Lucas é o que fala isso Mateus ele diz assim produziu cem sessenta e trinta por um Lucas não fala sessenta e trinta apenas Lucas cita cem por um Lucas ele estava falando de uma colheita segura cem por um embora a impressão que Mateus estava dizendo que não era uma colheita segura porque era cem sessenta e trinta lá também é muito segura porque quando nós plantamos algo por exemplo existia um período da da plantação de arroz que meu pai fazia e ele sabia a época que tinha que plantar quando ele plantava aquele arroz a primeira safra a primeira colheita que nós passávamos e cortávamos o arroz para colher era cem por um era uma colheita muito boa só que o papai deixava as raízes não arrancava deixava e naturalmente aquele arroz ia brotar novamente e ele ia dar arroz de novo quem aqui sabe disso não é assim Rubens vai dar arroz outra vez essa colheita já não vai ser cem por um ela poderia ser sessenta por um ela vai dar menos ela vai colher menos porque ela não vem com a força total os ingredientes não é a mesma coisa como foi plantada a primeira e se você ainda deixar você tem uma terceira colheita que algumas das plantações pode deixar porque você vai colher pela terceira vez e ela não vai ser nem cem nem sessenta pode ser trinta vinte depende da plantação e da colheita Mateus ele está dizendo que você pode colher cem trinta e cem sessenta e trinta mas Lucas ele já vai direto numa colheita dizendo assim você vai colher como diz aqui se cair na terra boa a sua colheita vai ser cem por um cem por um só que para isso acontecer lembre-se tem que ser uma terra boa de novo poderia ser terra boa colheita segura mas eu estou falando de um coração curado um coração sarado uma colheita segura resumindo amados porque que muitas vezes nós não estamos produzindo cem por um porque o nosso coração não está cem por cento sarado a nossa colheita às vezes queridos não está sendo segura nem a primeira vez nem a cem nem a sessenta e nem a trinta porque às vezes o nosso coração está magoado ferido a semente está sendo plantada mas está caindo à beira do caminho e o diabo está roubando a palavra as pessoas estão pisando nessa palavra ela não está crescendo às vezes o seu coração está como uma pedra está recebendo a palavra venho no domingo nas quartas nos dias que tem eventos cultos recebo a palavra ela até começa a crescer mas como cai entre pedra meu coração está assim a pedra faz com que a semente seque está seco às vezes nosso coração está assim queridos caiu mas nosso coração está entre espinhos estraçalhado por isso se nós não tivermos um coração sarado nós não vamos ter uma colheita segura esta é uma manhã que eu creio que Deus começa algo diferente na nossa igreja como assim pastor eu não estou dizendo isso como um jargão queridos eu estou dizendo isso como um contexto em que Deus está nos levando a sondar as nossas vidas e os nossos corações onde nós precisamos fazer um recete dentro de nós e nos perguntar como está a minha vida diante do Senhor como eu estava dizendo Lucas aqui o Senhor Jesus está falando dessa parábola dessa semente com diferentes lugares e a Bíblia diz que aqui caiu em terra boa são aqueles que tem um coração bom um coração reto um coração correto que é um coração que retém e um e um coração perseverante o Senhor Jesus ele está dizendo queridos que quando nós temos um coração sarado existem benefícios desta deste coração sarado quando nosso coração está sarado nós somos beneficiados nós somos abençoados o desejo o desejo de Deus é que eu e você que nós possamos dar frutos abundantes em cada área das nossas vidas não é só fruto queridos mas fruto abundante não é uma colheita mas uma colheita segura não é só uma colheita mas uma grande colheita esse é o desejo do Senhor desejo de Deus agora isso está relacionado essa colheita está relacionada o que o Senhor está o que o Senhor deseja eu estava dizendo que Deus o desejo de Deus é que nós possamos dar frutos abundantes em cada área amém só que esta tudo isso esse fruto essa colheita segura está relacionada a uma condição qual é a condição a condição de como está o meu coração toda colheita todo fruto abundante está relacionado a condição do meu coração está relacionado como meu coração está por exemplo quando a autoestima e o valor pessoal de uma pessoa está ferida a pessoa não consegue ver as bênçãos que Deus preparou para cada uma delas quando a pessoa está com o coração magoado quando a pessoa está com o coração ferido a autoestima dessa pessoa está ferida as pessoas não conseguem ver o que Deus tem para a vida delas as pessoas não conseguem entender o que Deus já preparou para elas na parábola do semeador o senhor ele falou acerca de quatro lugares como nós já vimos aqui onde essa semente caiu entre no caminho entre as pedras entre os espinhos e numa terra boa quatro lugares só que ao referir-se eu não quero aqui nesta manhã queridos deter a minha ministração nessas três primeiras terras que recebem sementes embora o propósito é que essas três sejam saradas que é o nosso coração mas eu quero me deter nesta aqui nesta manhã porque quando o senhor jesus ele se refere a essa terra boa a esse lugar correto que ele chamou disso mesmo de terra boa essa terra boa ela tem quatro características importantes esta terra eu não estou falando das quatro terras eu estou dizendo que esta terra ela tem quatro características importantes resumindo quando o meu coração está sarado há quatro características desse coração para dar cem por cento frutos se o meu coração está sarado existem quatro características dentro dele que faz com que seja expressado materializado visualizado o fruto na minha vida o primeiro a primeira é esta que vocês já estão vendo aí eles estão adiantados aí antes que eu fale já estão colocando é esse coração bom a bíblia diz no versículo eu quero que você abra fique com a sua bíblia aberta no versículo 15 no versículo 15 diz que a que caiu na terra boa são os que tendo um coração bom é a primeira característica dessa terra boa terra boa é um coração bom essa é a primeira característica de uma terra boa é um coração bom se você observar comigo é interessante ver como o senhor jesus compara a terra boa com o nosso coração ele está dizendo que essa terra boa é um coração bom a terra boa é uma alegoria uma comparação uma analogia uma comparação com uma pessoa que não permite amargura é uma pessoa que não permite ódio é uma pessoa que não permite ressentimento raiva inveja muito menos malícia porque o senhor está dizendo que essa terra boa é um coração bom um coração bom é um coração não magoado um coração bom é um coração não ferido um coração bom é um coração que não guarda ressentimento das pessoas é um coração que perdoa é um coração que libera queridos nesta manhã nós precisamos sondar o nosso coração como igreja você dentro da sua casa mamãe como está o seu coração para com seu filho sua filha papai como está o seu coração para com a sua filha para com seu filho às vezes nós não estamos produzindo sem por um porque a terra boa não está com o coração bom estamos com ressentimento amargura ódio raiva toda vez que eu lembro da pessoa eu choro porque que ela fez isso comigo porque que ele fez isso comigo porque que ela foi falar aquilo para mim um coração bom ele produz se não está produzindo se não está vendo uma colheita segura é porque o nosso coração não está bom o nosso coração está ferido queridos e esse coração bom é aquele coração que recebe cura nas suas emoções que se deixa ser tratado entendendo queridos que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio a Bíblia diz que o homem bom o homem bom está escrito e do seu bom tesouro ele tira e fala coisas boas mas o homem mau ele tira e fala coisas más do seu bom do seu mau tesouro o homem mau e do seu mau tesouro ele tira e fala coisas más é isso queridos que está escrito lá em Mateus o Senhor disse isso em Mateus 12 versículo 34 e 35 se nós não estamos falando coisas boas não estamos tirando coisas boas do nosso coração do nosso tesouro é porque ele não está bom porque a Bíblia diz queridos que pelas tuas palavras pelas minhas palavras nós seremos justificados e pelas nossas próprias palavras nós seremos condenados foi isso que o Senhor Jesus nos disse o que que nós estamos falando de que tesouro está saindo de um tesouro bom de um tesouro mau tirando de um tesouro bom de um tesouro mau nós percebemos queridos que na igreja existem quatro grupos de pessoas e quando eu digo isso quatro grupos de terrenos e eu vou um pouco mais quatro grupos de coração quatro grupos de corações dentro da igreja como nós estamos vendo essa representação aqui nesta manhã no entanto são as pessoas que estão na igreja às vezes as pessoas elas ouvem a palavra no entanto nos três primeiros grupos as três primeiras pessoas elas não estão cem por cento comprometidas e naturalmente os olhos do Senhor não estão nestes grupos mas sim naqueles que estão cem por cento comprometidos e a esses a Bíblia diz que o Senhor respalda em tudo porque queridos que muitas vezes nós não temos respaldo esses três grupos de pessoas não tem o respaldo do Senhor ah é porque o Senhor faz excepção de pessoas Deus só ama esse não é porque esses aqui por estar com os corações feridos não são comprometidos com o reino não são comprometidos com a obra e naturalmente o respaldo do Senhor não é cem por cento com eles a medida do comprometimento de cada um para com o Senhor é a resposta do Senhor para cada um mas aqueles que estão cem por cento comprometidos com o Senhor esses o Senhor respalda esses que tem um coração bom esses que procura não guardar ressentimento esses que procura não guardar mágoa dor angústia tristeza pastor peraí nós estamos falando sobre o mês de fevereiro o mês da proteção o que que isso tem a ver vocês vão entender já já quando a gente observa queridos tudo isso se a gente aprofundar um pouquinho mais o que significa esse bom coração bom eu ainda estou no primeiro característica desse bom coração dessa boa terra ou melhor primeira característica da boa terra é um coração bom o que que isso significa esse coração bom no livro de Mateus capítulo 7 versículo 18 e 20 diz o seguinte não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo e assim pois pelos seus frutos a conhecereis note que o coração bom é comparado com uma árvore que não dá frutos maus o coração bom é comparado a uma árvore que produz frutos bons tudo o que ela dá é bom e saudável vou dizer de novo coração bom Jesus está comparando esse coração bom com uma árvore que dá bons frutos a essa altura a gente começa a perguntar se eu digo que sou um coração bom porque eu sou uma terra boa que frutos eu estou dando seguros a minha colheita está sendo segura a minha colheita está produzindo algo bom há um exemplo quero compartilhar com vocês nesta manhã aconteceu na minha vida alguns anos atrás eu trabalhava no banco eu entrei no banco no dia primeiro de abril de 1992 no dia dois entrou um outro colega meu um outro rapaz eu entrei no dia primeiro e ele entrou no dia dois processo de seleção que nós fizemos naquela altura era um processo assim duas vagas tinha oito pessoas concorrendo a essas vagas e nós fizemos as avaliações depois tivemos que para uma outra cidade cidade campinas fazer uma uma é passar com um psicólogo fazer umas entrevistas e dessas oito vagas eu fui contratado e este rapaz também foi contratado o tempo foi passando começaram chegar as promoções e eu fui promovido para o caixa ele também foi promovido para o caixa muito próximo nós fomos promovidos logo depois do tempo a gente continua e chega a nossa promoção para chefia agora nós éramos chefes dentro da mesma organização do banco só que daqui para frente desse momento para frente nós tomamos um rumo um pouco diferente eu fui para a área administrativa e ele foi para a área comercial e a gente continuou trabalhando exercendo as nossas funções e chegou um tempo depois disso que eu comecei a perceber que dentro da área administrativa que eu estava todos ali nós eu continuei avançando só que a maneira com que esse meu amigo continuou crescendo quem estava próximo dele começou a perceber que não era uma forma muito correta de crescer é aquela forma que passar a rasteira no seu colega para poder subir puxar o tapete e esse amigo começou a crescer de uma forma muito elevada a ponto de chegar uma época que ele já era o subgerente e na ausência do gerente ele já era o gerente geral e nós entramos juntos começamos tudo junto e eu confesso para você que a maneira como aquilo estava acontecendo que ele estava subindo me deixou muito irritado você era crente pastor se depender do André Valadão não é crente não né não era crente não mas eu era crente mas o meu coração começou a ficar amargurado magoado aborrecido com aquilo às vezes eu chegava em casa contava para Priscila dizia o fulano lá foi promovido o fulano lá cresceu o fulano lá não sei o que e direto falava para ela tal de vez em quando comentava com ela ainda bem que essas coisas só acontecem só acontecia na cidade que eu era aqui graças a Deus não acontece com ninguém né Tati aqui não acontece com ninguém ela está ali balançando a cabeça aqui na igreja nunca aconteceu isso com ninguém na verdade em São José dos Campos graças a Deus isso não acontece só lá de onde eu vim mas chegou um momento irmãos que eu estava tão assim que chegou um tempo que eu comecei a orar mas a minha oração era uma bela de uma oração de feitiçaria vocês sabem o que é oração de feitiçaria irmãos a oração era assim Senhor não permita que esse ímpio queima ele Senhor derruba ele Senhor passa rasteira nele Senhor olha que tipo de oração de Deus agora dá para entender porque que o André Valadão disse assim não era crente não e eu comecei ali queridos né Senhor não permita que ele fique puxando o tapete das pessoas e continue crescendo dessa forma Senhor que ele colha o que ele está plantando Senhor que oração abençoada que oração maravilhosa né que ele pague tinha vezes que eu falava que ele pague Senhor tudo aquilo que ele está fazendo eu estava assim querido sabe minha oração é como se eu estava querendo me vingar dele eu queria me vingar dessa situação desse fato desse acontecimento e o interessante é que nesse período aconteceu uma coisa estranha comigo nesses momentos que eu estava assim sabe o que é eu ia orar eu ia buscar a Deus e eu não me sentia como antes eu já não me sentia mais livre eu não me sentia queridos assim mais à vontade eu me sentia uma coisa ruim dentro de mim eu sentia assim uma pressão uma dor no meu coração sabe é como que eu estava assim preso e o Senhor me perguntou numa ocasião que ele num dia ele chegou a o gerente geral teve que se ausentar um período e ele assumiu a agência e eu cheguei naquela manhã e tomei conhecimento que isso aconteceu e eu estava assim desse jeito fazendo esse tipo de oração e o Senhor me perguntou assim será que você pode perdoá-lo sabe o que eu disse querido Senhor Senhor eu não consigo perdoá-lo porque eu tinha visto queridos coisas tão assim eu estava tão decepcionado com aquilo que eu estava vendo eu fiquei assim tão aborrecido na forma como ele estava crescendo eu disse Senhor eu não consigo perdoá-lo e aí o Senhor me perguntou novamente será que você consegue perdoá-lo só que nessa segunda pergunta eu entendi queridos que uma sugestão de Deus é uma ordem essa segunda vez que Deus me perguntou sugerindo será que você consegue perdoá-lo já não caiu como uma sugestão caiu como uma ordem um mandamento que ele nos ensinou e naquele momento eu disse Senhor eu perdoo eu abençoo e depois queridos que eu fiz essa oração imediatamente eu senti assim como que a presença de Deus novamente começou a invadir a minha vida eu senti assim como que se sabe é como que se começasse novamente um gozo uma alegria brotar no meu coração voltar aquela alegria e ali eu aprendi uma coisa e o Senhor me disse quando você permitiu que o seu coração o desejo de vingança estava fluindo dele porque ele estava sendo promovido de uma forma correta naquele momento quando você permitiu isso quando você permitiu que o seu coração entrasse esse desejo de vingança algo aconteceu na sua vida você ficou paralisado e era isso queridos que eu sentia aquela decepção aquela raiva aquela frustração as orações que eu fazia para que ele fosse derrubado que ele não seguisse prosperando que ele não seguisse esse desejo do meu coração me prendeu era eu que estava preso era eu que não frutificava eu não avançava eu fiquei paralisado note queridos que quando uma pessoa ela está chateada com a outra enojada com a outra revoltada com a outra decepcionada com a outra ela se enche de raiva e quer que aconteça a pior coisa com essa pessoa ou será que isso só acontece comigo acontecia comigo quando você está revoltado quando você está chateado o que você quer você quer que aconteça o pior com aquela pessoa você quer que aquela pessoa sabe se estrumbique se rebente se você quer que ela é ou não é verdade é assim que nós agimos agora o senhor ele nunca irá apoiar isso o senhor nunca irá apoiar o seu desejo o senhor nunca irá apoiar esse sentimento que você está querendo que aconteça isso com aquela pessoa por que queridos porque o senhor quer que nós a perdoemos o senhor quer que a gente libera essa pessoa o senhor quer que a gente abençoe essa pessoa queridos quantos casamentos em que o homem traiu ou a mulher traiu o homem falhou a mulher falhou quantos casamentos que as vezes há uma briga e aí por causa disso eles fecham os seus corações somem de suas casas o marido ou a esposa não quero mais saber de você não quero mais ver você não quero mais falar com você e de uma hora para outra essas pessoas rompem os seus relacionamentos e elas ficam com enormes feridas em seus corações pelo resto de suas vidas e o pior é que essas feridas elas vão ser passadas para os filhos elas vão ser passadas para as pessoas que estão a nossa volta porque a ferida está lá dentro a ferida está no interior a ferida está no coração casais famílias pessoas as vezes queridos por causa de uma traição profissional como no meu caso eu me sentia traído profissionalmente uma sociedade onde nós estabelecemos uma sociedade no tempo o sócio trai o sócio rouba o sócio deixa uma falência deixa uma enorme prejuízo uma enorme conta um enorme problema para trás para o outro sócio e por causa disso uma ferida enorme vem no coração as vezes uma traição ministerial nos sentimos as vezes traídos pela nossa liderança pelos nossos liderados nossos liderados nos abandonam nossos líderes nos abandonam as vezes você coloca uma expectativa tão grande em cima de uma pessoa espera tanto desta pessoa e aí a pessoa te decepciona e aí a gente fica culpando as pessoas porque elas nos decepcionaram não nós não podemos culpar as pessoas porque elas nos decepcionaram nós mesmo somos os culpados porque nós criamos expectativas sobre a vida delas que nós não deveríamos ter criados e depois nós é que ficamos decepcionados com elas não mas não foi ela que nos decepcionaram fomos nós que criamos expectativas exageradas as vezes nós criamos expectativas sobre os nossos cônjuges exagerados e não somos correspondidos e aí nós ao invés de abençoar o nosso cônjuge não abençoamos as vezes criamos expectativas queridos nos nossos liderados esperamos resposta deles e eles não agem não reagem de acordo com a sua expectativa e aí nós nos decepcionamos e o tempo vai passando e o nosso coração ele está recebendo semente mas as vezes está recebendo uma semente desse jeito beira do caminho cai hora que sai do culto da porta os pássaros hora que entra dentro do carro liga a chave os passarinhos já comeu toda a semente já não tem mais semente sai ali alguém já pisou em cima da semente alguns recebem a palavra aqui que eles caem assim desse jeito como uma no meio das pedras está tão endurecido porque fulano fez isso comigo meu líder fez isso comigo o meu cunhado fez isso comigo a minha irmã fez isso comigo meu pai fez isso comigo o meu pastor fez isso comigo o meu líder do louvor o meu líder da intercessão a minha líder de não sei o que fez isso comigo e aí a palavra vem tanta ferida nasce mas seca não prospera não dá fruto não cresce recebe a palavra coração querido está assim cheio de espinhos sufoco quero viver minha vida eu sabe recebi ouvi de manhã mas estou tão ferido desse negócio de tem que fazer tem que trabalhar tem que ganhar gente para Jesus que não sei o que eu quero assistir minha televisão eu quero assistir minha série eu quero ter minha vida tem que cuidar do meu dinheiro do meu recurso meus afazeres tem que cuidar da minha empresa eu tenho que levantar de manhã e me matar o dia inteiro trabalhando não quero nem saber essas coisas o inimigo está sufocando a palavra com os espinhos com as coisas do mundo nós devemos aprender queres a esperar em Deus buscar essa cura do coração de Deus a Bíblia diz que quando foi traído por Judas Jesus ele apenas ficou lá você já deve se lembrar dessa cena lá no jardim do Getsemane Jesus estava ali foi até lá não Getsemane Getsemane quando ele estava orando depois ele saiu onde ele estava sendo preparado a traição Judas chega dá um beijo no rosto de Jesus o que que Jesus fez nada Jesus ficou quieto ficou parado a Bíblia diz que vieram soldados colocaram as mãos sobre Jesus o prenderam começaram a espancar na mesma hora o que que acontece um dos discípulos dele Pedro tentando defender Jesus desembanhou a espada diz a Bíblia que ele feriu o servo do sumo sacerdote cortou a orelha e orelha depurou para um lado sangue esguichando para o outro e aquele negócio imagina a cena ali o valentão Pedro estava cheio de zelo carnal cheio de zelo carnal imagine aqui querido sabe o que é que Pedro estava pensando meu Deus nós precisamos aguentar esse tipo de coisa fazendo alguém assim como meu senhor de jeito nenhum eu não preciso aguentar quantas vezes nós somos assim queridos ouvimos uma palavra alguém faz mal para a gente alguém diz uma coisa que cai de travessada e a gente já desembaia a espada da hora que a gente menos percebe já tem orelha voando para um lado sangue esguichando para o outro a gente dá uma de pedrão aí eu fico imaginando aqui Pedro queridos dizendo assim basta estão mexendo com o ungido do senhor quantas vezes a gente não fala isso aquela pessoa nem sabe com quem está mexendo eu sou ungido de Deus Deus também fala comigo Deus também fala as coisas na minha hora no tempo de devocional Deus fala isso Deus fala aquilo estão mexendo com o ungido de Deus imagina Pedro aqui falando estão mexendo com o meu senhor mas ele disse basta basta o que que o senhor fez o senhor foi lá pegou a orelha do homem colocou ali curou ele queridos Pedro estava aliás você assiste aquela série de todos você vai ver que Pedro está sempre abrindo a boca quando não era para abrir a boca você já percebeu isso já perceberam isso lá naquela série ele sempre está abrindo a boca quando não era para abrir a boca eu fico imaginando que era dessa mesma forma Pedro fazendo as coisas quando não era para fazer Pedro abrindo a boca na hora que não era para abrir Pedro precisava aprender esperar em Deus ele precisava aprender humildade aprender a mansidão Deus queria usá-lo poderosamente de uma forma sobrenatural mas Pedro ele queria pregar as boas novas do evangelho mas ele não poderia fazer desembanhando espadas Pedro não poderia cortar a orelha quando ficasse zangado você imagina se Pedro não tivesse passado por uma experiência com o senhor quantas orelhas ele não tinha cortado quantas orelhas que talvez a gente já não arrancou aqui quantas orelhas talvez a gente já não desembanhou a espada e já deixou uma cair para um lado outra cair para o outro talvez a gente já arrancou duas de uma vez é mesmo meu amor o problema é o que a pastora falou o duro é quando nós arrancamos o pescoço às vezes nós não arrancamos as orelhas já arrancamos o pescoço já eliminamos a pessoa da nossa vida não quero mais saber não quero mais contato não quero mais conversa não quero nem que fale no nome dela porque quando fala me dá um chilique me dá um calafrio nós não podemos queridos abordar as pessoas apenas quando nós achamos que precisamos fazer justiça com as pessoas devemos ser submissos a Deus e ao que ele disser não diga nada se Deus não falou nada não diga nada nós devemos permanecer ali parados como o Senhor ficou deixar queridos às vezes fazer com que as pessoas achem que elas estão certas mesmo sabendo que elas não estão quando nós temos um coração bom nós vamos deixar as pessoas achar que elas estão certas mesmo quando elas não estão eu estou aqui nesta manhã cavucando o seu coração trazendo de volta algumas coisas que talvez você já esqueceu e são feridas que estão dentro de você e não deixa você ter uma colheita segura e daqui para o final eu quero cavar mais um pouquinho eu quero cavar o seu coração queridos para você consultá-lo no fundo dele para ver se realmente o nosso coração está bom porque se nosso coração não estiver sarado a nossa colheita não vai ser segura se a terra não for boa queridos nós não vamos colher nós não vamos produzir nossas células não vão crescer a igreja não vai prosperar nós não vamos avançar se o nosso coração não estiver bom nós não vamos prosperar em nada se o nosso coração não ser observado não ser cavado observar o que está dentro dele nós não vamos produzir frutos bons nós temos que dizer sim senhor eu quero aceitar aquilo que o senhor tem para mim mesmo que eu não precise de nenhuma explicação e nós muitas vezes não precisamos de explicação queridos de Deus quantas vezes nós impedimos o crescimento espiritual de alguém ou quantas vezes que nós impedimos a benção do senhor em nossas próprias vidas apenas por não termos o controle das palavras que saem das nossas próprias bocas e porque que nós e sai da nossa boca por aquilo que nós já lemos em Mateu porque o nosso coração está cheio disso nosso coração é comparado com a árvore vocês já lemos aqui nesta manhã nenhum de nós queridos teria o nosso nome escrito no livro da vida do cordeiro se Jesus não tivesse sido submisso ou se ele tivesse queridos aberto a sua boca quando não devia se Jesus tivesse feito algo errado nós não estaríamos aqui ele é o nosso exemplo nele nós podemos confiar porque ele nos ama se Jesus não tivesse nos perdoado pastor Miquil nós não estaríamos aqui nesta manhã se Jesus não tivesse nos perdoado nós não estaríamos aqui irmã Sônia nesta manhã Fernando nós não estaríamos aqui pastor Miquil leu um texto hoje faz parte da minha ministração que está em provérbios 4 23 que diz assim sobre tudo sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque deles procedem as fontes da vida eu disse ainda pouco que esse mês nós estamos falando de proteção o texto diz sobretudo o que se deve guardar guardar significa proteger guardar é proteção este mês queridos eu gostaria que eu e você pudéssemos sondar o nosso coração neste proteger e levássemos esse proteger para o nosso coração precisamos proteger o nosso coração eu tenho percebido corações muito vulneráveis aqui corações feridos por qualquer coisa corações que se deixam doer por qualquer palavra por qualquer situação nós precisamos queridos sobretudo guardar o nosso coração proteger o nosso coração se a gente não proteger o nosso coração queridos nós não vamos ter uma colheita segura é por isso que hoje eu estou falando sobre essa terra boa um coração bom um coração sarado é por isso que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus o próprio Senhor Jesus ajuda essa pessoa essa pessoa para que ela não tenha nenhuma ferida dentro dela mesma o Senhor começa a trabalhar começa a curar começa a trazer à tona aquilo que está ferido para que haja cura sabe porquê queridos escute isso se você não gravar nada não guardar nada nesta manhã mas só o que eu vou te dizer agora para mim é o suficiente basta apenas uma ferida para nos deixar paralisados guarda só isso se for o suficiente nesta manhã basta apenas uma ferida no coração para te deixar paralisado só uma o diabo vai usar exatamente exclusivamente essa ferida para que você não tenha uma colheita segura seja contra o seu marido sua esposa seus filhos seu pastor sua pastora seu líder seja com quem for basta uma só ferida você não vai frutificar sem porão você vai ficar talvez no meio dessas três terras menos nessa uma só ferida essa experiência que eu contei queridos eu me senti muito paralisado quando eu estava desejando mal para a pessoa e eu vou contar algo a vocês vocês eu tenho eu tenho mais meu Deus não vai dar tempo se Deus permitir nós vamos continuar próxima semana eu tenho tantas outras experiências queridos que eu precisei passar para liberar perdão liberar perdão para poder frutificar quando nós temos uma ferida no nosso coração vou te dizer mais uma coisa o único que ganha com isso é o seu adversário o único que ganha com isso é o diabo é o inimigo mas ninguém ganha com isso vamos terminar aqui segunda característica dessa boa terra diz o versículo 815 se você continuar lendo comigo que é um coração reto a bíblia diz um coração bom e um coração reto um coração bom e reto esse coração reto é um sinônimo de uma integridade é um coração íntegro que é o contrário de um coração egoísta de um coração com vaidades nós precisamos também sondar o nosso coração nisso você vê um coração bom é a primeira característica dessa boa terra e a segunda é um coração reto essa integridade é você queridos ter um coração sem rachadura um coração sem fenda um coração sem brecha sabe aonde em seu caráter coração reto é um caráter reto um caráter íntegro é um caráter queridos que você honra com as suas palavras honra com o horário nunca diga que vai chegar no horário e chega depois do horário isso é greta isso é brecha no caráter de uma pessoa você precisa cuidar disso nunca compre algo dizendo que vai pagar e não paga nunca assuma compromissos e não cumpra os seus compromissos um coração reto queridos é uma característica de uma terra boa e essa terra boa só vai ter uma colheita segura se eu não tiver brecha no meu caráter preciso sondar o meu caráter preciso aquilo que eu digo aquilo que eu falo eu preciso honrar tem um ditado que diz aí fora que se você chegar no compromisso que você marcou cinco minutos antes você chegou no horário se você chegar no horário você chegou atrasado se você chegar depois você não veio busca no youtube você vai ver existem vídeos que falam sobre isso chegou cinco minutos está no horário antes chegou no horário está atrasado chegou depois não veio nós precisamos queridos sondar isso porque quando nós temos um encontro com Jesus o velho coração ele naturalmente desaparece por um novo coração um novo coração vem a bíblia diz que o coração de pedra ele é transformado num coração de carne um coração tratável um coração moldável o salmista Davi ele diz nos salmos 24 3 e 5 quem subirá ao monte do senhor o próprio salmista pergunta e ele mesmo responde ele diz assim quem há ele ainda continua perguntando quem há de permanecer no seu santo lugar e aí ele responde o que é limpo de mãos e o que tem coração puro esse coração puro é um coração íntegro queridos é um coração que tem um caráter íntegro esse coração segundo as escrituras diz assim que ele não entrega sua alma a falsidade está falando de caráter e ele nem jura dolosamente jurar dolosamente a você prometer algo e não cumprir esse texto que ele está falando sobre o caráter o salmista diz quem subirá o monte do senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar e ele dá a resposta aquele que tem mão limpa e um coração reto coração reto coração íntegro coração que não é falso coração que não jura e a bíblia diz o final desse texto que ele obterá do senhor a benção e a justiça do senhor porque ele é o deus da sua salvação obterá a benção do senhor e a justiça o que é essa benção do senhor é a colheita segura isso está tudo em Lucas 8 15 ele está dizendo que um coração uma terra boa primeiro é um coração lembra? correto um coração correto mas tem um terceiro se você ler comigo você vai ver que aquele que retém a palavra reter a palavra é um coração obediente uma pessoa que quer frutificar e ter uma colheita segura ela precisa ter um coração obediente é o que diz as escrituras um coração correto agora não é um coração reto é um coração correto tem versões que inclusive diz assim coração bom reto e correto que retém a palavra está lá em 8 15 que nós lemos a terceira característica queridos de um coração de uma terra boa é um coração obediente um coração correto o que é esse coração correto queridos é aquele coração que é fácil de reter a palavra é aquele coração queridos com o qual Deus com isso não permitirá que você venha parar em meio às dificuldades um coração correto obediente é aquele coração que as lutas vem as dificuldades vem a diversidade vem mas você diz assim eu não vou desistir porque eu creio na palavra eu retenho a palavra a palavra está guardada no meu coração e por causa disso eu vou ver a recompensa refletida através de frutos abundantes na minha vida essa é a terceira característica de uma terra boa é um coração obediente é um coração que não tarda a obedecer é um coração desculpa que recebe a palavra imediatamente já obedece essa palavra não questiona a palavra não é uma mente lógica queridos é uma mente que está sempre pronta a receber de Deus ou seja quando nós estamos conectados com a palavra nós não vamos deixar nenhuma oportunidade porque essa é a vontade de Deus fazer discípulos para o Senhor quando eu estou conectado com a palavra de Deus os discípulos que eu vou ganhar eu entendo que eles não são meus eles não são da igreja eles não são do Rosivaldo não são da Valnis não são do César não é de ninguém é de Deus os meus discípulos pertencem ao Senhor a Ele daremos toda a glória os frutos que nós vamos ganhar que eles não é para encher a igreja mas é para povoar o céu para isso nós precisamos ter esse coração correto e esse coração correto é estar conectado é reter a palavra de Deus nas nossas vidas porque quando a gente faz isso nós não vivemos pecando quando nós retemos a palavra quando nós estamos conectados com a palavra se por ventura o inimigo nos lança dardos inflamáveis no nosso coração esses dardos não vão nos atingir porque eu tenho um coração correto um coração obediente um coração que está protegido e se por ventura queridos há algo no coração causando uma ferida nesta manhã no seu coração escute você precisa romper com isso você precisa perdoar você precisa liberar você precisa deixar a pessoa livre não pode haver nenhum argumento contra a sua vida e muitas vezes queridos nós temos argumentos que o diabo está usando contra você argumentos que o diabo está prendendo paralisando você quarta e última característica de uma terra boa é um coração perseverante vamos ler novamente o texto para que a gente compreenda 8 15 olha o que diz o versículo a que caiu em terra em boa terra são os que tendo ouvido de bom reto coração retém a palavra que é a obediência estes frutificam com quarta característica de um coração de uma terra boa é um coração perseverante coração que não é perseverante jamais vai colher os frutos não existe frutos sem perseverança 1 Coríntios 9 24 apóstolo Paulo diz assim não sabei vós que os que correm no estádio todos na verdade incorrem mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que alcanceis aqui o apóstolo Paulo está falando de perseverança no estádio muitos correm no estádio mas a Bíblia diz aqui somente um leva o prêmio quem é esse um o que persevera quantas pessoas saem na São Silvestre no dia 31 de dezembro um só leva o prêmio por quê porque ele perseverou a subida a sede a cãibra a dor a dor a contorção a fome a sede os que estavam a sua volta ele foi perseverando todos esses obstáculos muitos que eles correm a carreira da fé mas nem todos chegam ao final e é por isso que ele fala assim correi de tal maneira que alcanceis o senhor está dizendo que se a gente quer ter uma colheita segura nós precisamos ter um coração perseverante gostaria que você se colocasse de pé comigo nesta manhã e ouça me ainda por um momento eu quero orar esse correr que o apóstolo Paulo está falando nada é mais nada menos do que a minha comunhão com a palavra do que a minha comunhão com a oração e o meu trato com as pessoas muitas vezes queridos nós temos comunhão com Deus com a palavra com a oração mas destratamos as pessoas esse correr ele envolve tudo isso esse correr eu não posso correr queridos achando que eu sou um crente que tem comunhão com Deus com a palavra eu posso destratar as pessoas tomem a volta nós temos que perseverar no cuidado com o nosso espírito nossa alma e nosso corpo nós aprendemos isso nunca deixe de ter intimidade com oração com a palavra mesmo quando você estiver de férias mesmo quando você estiver viajando trabalhando e etc porque queridos porque a partir disso depende todo o nosso destino essa comunhão diária com Deus com a palavra depende do nosso destino e porque que às vezes com as pessoas nós podemos um dia está bem um dia não está tratar e destratar nós devemos nos esforçar queridos para dar frutos segundo nós lemos com perseverança que naturalmente será refletido numa multiplicação abundante só que para nós frutificarmos e multiplicarmos nós devemos ser essa terra boa e dentro dessa terra boa ter essas quatro características um coração bom um coração reto um coração correto obediente e um coração perseverante o que significa queridos esse coração sarado que nós estamos aí nesta manhã ouvindo o senhor quero ler esse texto para orar com vocês está em João 15 1 e 3 eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não der fruto ele corta e tudo o que dá fruto limpa para que ele produza mais fruto ainda vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado olha o que diz eu poderia dar um outro nome a essa pregação nesta manhã poderia se chamar frutificando cem por um ao invés de chamar coração sarado colheita segura poderia ser chamado frutificando cem por um como que nós vamos frutificar cem por um só terra boa que frutifica cem por um e a terra nesta manhã é o nosso coração só um coração bom queridos vai conseguir frutificar cem por um feche os seus olhos eu quero te perguntar nesta hora quem é que precisa ser uma terra boa quem é que precisa ser um coração bom que frutifica cem por um talvez queridos nesta manhã você precisa perdoar a si mesmo você precisa perdoar os outros talvez você precisa perdoar a Deus esta é uma manhã que você precisa perdoar alguém liberar alguém som do teu coração basta apenas uma ferida para paralisar você em todas as ações e áreas da tua vida uma ferida eu quero chamar a pastora Priscila aqui e eu quero que vocês sejam muito sinceros com o Senhor nesta manhã se por ventura foi feito algo e esse algo foi esquecido porém sem arrependimento hoje é um dia para você dizer Senhor traga-me a revelação e entendimento disso que está me prendendo porque eu não posso mais ficar com isso no meu coração eu vou pedir para a pastora Priscila orar com as mulheres e você mulher juntamente com ela vai pedir perdão ao Senhor vai pedir ao Senhor para que o Senhor sonde o teu coração trate o teu coração traga cura o teu coração se você quer continuar ou quer frutificar cem por um precisa ter um coração sarado e essa manhã é uma oportunidade incrível de Deus para nós Amém Pai nos colocamos aqui nesta manhã ó Deus nos rendemos a Ti somos tuas filhas e precisamos Senhor das tuas misericórdias necessitamos Senhor ó Deus dessa graça que vem sobre nós Pai nesta manhã ó Deus com nossos corações rendidos a Ti Senhor nós queremos te pedir perdão Senhor por tudo aquilo Senhor que podemos estar acumulando em nosso coração ou temos acumulado um decorrer da caminhada Senhor ó Deus muitas vezes Senhor são coisas tão pequenas que não percebemos coisas tão sutis Senhor ó Deus coisas tão inconscientes Senhor que vai entrando Pai na terra do nosso coração e vai Senhor deixando doente Pai em nome de Jesus queremos te pedir perdão nesta manhã Senhor que a tua misericórdia nos abrace nessa manhã ajuda-nos Espírito Santo a remover a remover toda a sujeira a remover tudo aquilo que tem nos impedido de sermos melhores Senhor para o teu reino sermos melhores como filhas sermos melhores como esposa sermos melhores Senhor como mães como amigas ó Deus como ovelhas o teu povo ó Deus nos ajute Espírito Santo nos ajude nos ajude a nos libertar de tudo isso que tem nos impedido no decorrer da caminhada volto a dizer são tão coisas pequenas muitas vezes mas essas coisas pequenas tem nos impedido de avançar não tropeçamos Senhor em montanhas nós tropeçamos em pedras Pai essas pedras pequenas Senhor muitas vezes tem nos impedido Senhor de desfrutarmos o teu melhor de desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para nós porque a tua vontade ela é boa a tua vontade ela é agradável a tua vontade ela é perfeita nos ajude Espírito Santo que essa palavra Senhor ó Deus liberada nesta manhã neste lugar sare os nossos corações Pai temos declarado um novo tempo sobre este lugar temos declarado um novo tempo sobre as nossas vidas Pai em nome de Jesus nós queremos Pai romper queremos frutificar para Ti em nome de Jesus quero orar com os irmãos Pai tenha misericórdia de nós tenha misericórdia dos homens Senhor nesta casa como maridos como esposo como pais como líderes perdoa-nos Senhor querido Espírito Santo nós sondamos nesta manhã o nosso coração carecemos Pai do seu perdão traz sobre as nossas vidas nesta manhã Senhor como igreja específico sobre cada irmão cada varão cada homem nesta manhã Senhor Pai aqueles homens que estão fora do seu propósito homens meu Deus que estão fora Senhor do seu papel dentro da sua casa Espírito Santo de Deus nos perdoa Muitas vezes nós culpamos o trabalho culpamos uma enfermidade culpamos os filhos culpamos as esposas para não sermos o que devemos ser Deus culpamos meu Deus tudo que está à nossa volta mas não reconhecemos o nosso pecado perdoa-nos em nome de Jesus nesta manhã Deus todos nós como igreja homens mulheres jovens adolescentes crianças que nesta manhã Senhor o teu sangue venha sobre as nossas vidas e nós sejamos tocados por ele Senhor e possamos entender que somos perdoados somos purificados somos limpos somos justificados somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo Pai nesta manhã que o nosso coração Senhor ele esteja sendo ministrado por ti para que ele seja uma terra boa um coração sarado para que tenhamos colheita segura neste lugar Senhor em nome de Jesus Cristo Pai nós oramos nesta manhã Senhor e te pedimos que o teu Espírito nos envolva que o teu Espírito guarde as nossas vidas de pecar contra ti contra nós e contra os irmãos Pai em nome de Jesus Amém e Amém eu creio que eu vou ouvir muitos testemunhos deste culto nesta manhã da necessidade da importância daquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo durante este mês o bolo o o o o o o o o Obrigado.